Música Voltamos com o último bloco do especial Maturidade. E não se esqueça, depois de amanhã, terça-feira, nós vamos promover um debate bastante importante sobre a situação do idoso no Piauí. O debate acontece dentro do Balanço Geral, a uma hora da tarde, com Douglas Cordeiro. Agora nós vamos mostrar que o amor não tem idade. Edna Maciel foi até algumas festas e conheceu uma turma que gosta mesmo é de se divertir, dançar e, acredite, namorar muito! Música Quem disse que balada e forró foram feitos só para a galera azarar e ficar no final da festa está muito enganado. Pelo menos, quando o assunto é faixa etária. A história de Celso, como este moço elegante, ex-namorador gosta de ser chamado, e Dalva, esta ex-tímida e que também é muito estilosa, é uma prova. Os dois se conheceram no forró. Ela conta tudo e afirma com todas as letras que o namoro em todas as fases da vida é sinal de saúde e melhora com a experiência. Dalva diz que se sente com 48 anos, mas deve ter mesmo 20. Eu cheguei no forró, estava com a minha irmã e o namorado dela, e ela me apresentou para ele, né, para o Celso. Chamou o Celso, olha, essa daqui é a minha irmã, a Dalva. Aí eu, oi, tudo bom, muito prazer, e ali já ficou, já marcamos para se encontrar no forró, outro dia. Mas nesse dia vocês já ficaram, como diz a moçada? Não, nesse dia nós não ficamos, não, não. Só depois de quanto tempo vocês vieram namorar mesmo? Acho que uns 15 dias, foi pouco tempo, a gente já estava namorando. Todo tempo é tempo, a idade está na sua cabeça. Você pode namorar, pode curtir, pode ficar, pode dançar, pode viajar, pode passear. Não tem idade para isso, para mim não tem. Celso nos contou que depois que olhou Dalva dançando no forró dos idosos, não descansou até conquistá-la. E com 64 anos bem declarados, ele diz que depois de 4 de namoro, ou casamento, só quer mesmo é amar. Ela é muito transvestida, ela conversa muito, como ela gosta de conversar, ela gosta de dançar, assim, ela dança sozinha. O que eu me chamo a atenção é porque eu chego lá e estava dançando sozinha. O que nós estamos até hoje, graças a Deus, eu não pretendo largar sozinha, não é. O cupido desta história também tem um depoimento de que amor e sexo na terceira, ou na melhor idade, é bom e faz bem, muito bem. A irmã de Dalva já está no segundo namorado, outro forrozeiro, e diz que outras atividades, aliadas ao namoro e à dança, podem mesmo mudar a vida de quem já viveu muito. E tem mais para contar. Você sabia que nossa família toda gosta de dançar? Aí eu faço caminhada, eu faço academia. O menino é bom demais, você renova, cada dia que passa, você está renovando, não envelhecendo, né? É demais, e aí não tem idade, não. A pessoa pode ter cento e poucos anos, pode namorar, pode fazer tudo que tem direito. Enfim, vai dizer assim, é proibido, não, eu já estou velha, não vou namorar, não vou fazer isso que eu estou velha, não vou dizer, não, eu não tenho esse preconceito. E recomendo? Não tenho, recomendo as pessoas que renovaram, e as amigas minhas que eu já tenho, não sabe, levantado assim o astral delas, para ficar mais jovem, se arrumar, ir para o forró namorar. Este professor trabalha com idosos há muitos anos. Chegou a desenvolver uma tese para a universidade abordando o tema, e ficou conhecido pelos bailes que promove para a terceira idade. Festas que se tornaram verdadeiros encontros de casais, como o encontro dos apaixonados do início da nossa reportagem, Celso e Dalva. O principal, que é a qualidade de vida, é os direitos iguais como todos. Por que que o idoso, então, não tem direito também de chegar, sentar, namorar, beijar uma pessoa, tomar sua cervejinha em geral, por quê? Porque conhecem pessoas diferentes, conhecem pessoas que há algum tempo ele não tinha visto ainda. Então, o que hoje em dia é o ficar, é o dançar, é aquela pacata. Se a continuação der certo, tudo bem, maravilhosamente, se ambos estiverem despedidos, por que não namorarem? Porque quem é que não quer ter uma pessoa de seu lado, até o final, os últimos dias de sua vida, todo mundo, não só quer como precisa. Oceanira, três filhos, seis netos, promove festas, algumas, temáticas, como para casais da terceira idade. O Oceanira faz questão de nos contar que as festas temáticas que promove para os idosos são momentos de diversão e também de verdadeira realização, para ela e para os casais que convida. Dançam, se abraçam, se abraçam, eles aqui têm, eles se sentem donos da casa. Vários casais me testemunharam que quando começaram a vir aos bairros, o casamento deles melhorou assim, 100%. Então, Edna, é assim, uma confraternização. Eu chamo esses bairros assim, um encontro de amigos. É que eu espero toda sexta-feira, com meu coração morto de felizes, toda sexta-feira, os meus amigos. Oceanira faz questão de nos contar que as festas temáticas que promove para os idosos são momentos de diversão e também de verdadeira realização, para ela e para os casais que convida. A educadora dá uma dica, pode ter dança, sensualidade, mas... Para o sexo acontecer na terceira idade, você homem, você mulher, você tem que estar interiormente bem. Essa harmonia interior, ela é um conjunto de coisas. Ela tem que estar em harmonia com o mundo e com o seu mesmo. O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que maravilha, não é mesmo? Esperamos que com o programa de hoje tenhamos despertado em você que nos assistiu algumas reflexões. Dentre elas, uma que consideramos de suma importância, o respeito, afinal, essas pessoas adquiriram conhecimento, experiência com o tempo e passam para nós. É que eles não querem nem pena, nem compaixão. Querem mesmo é amor, respeito e a oportunidade de continuar vivendo uma vida bastante produtiva. Pense nisso. Muito obrigada. Um bom domingo e até o próximo Maturidade. Tchau, tchau. Fundação José Elias Tájira Oferecimento Aniversário Carvalho O maior aniversário que você já viu Óticas Diniz A maior rede de óticas do Brasil Da Opisol Um vinho autêntico como você Secretaria de Estado da Saúde Piauí Terra Querida Governo do Estado Aniversário Carvalho